Olha aí, Evangelho de João, João capítulo 4, a versão NAA, eu não mandei o pessoal do coisa lá, vai demorar um pouquinho para sair, mas o pessoal é rápido, ele tira onda. João capítulo 4, versículo 35, João capítulo 4, versículo 35. Eu quero, antes de começar aqui, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas para você. Eu vi algumas pessoas aqui que eu amo demais, amo todos vocês, mas tem gente que eu amo mais. Eu estava com saudade, muito tempo que eu não via, e assim, você que nos visita, para a gente é um prazer enorme ter você aqui com a gente, e tenha certeza que isso é verdade, não é, ah, o pastor está falando, porque tem que falar, porque não. É um prazer realmente ter você com a gente, e nós ficamos muito felizes, como igreja, com o Ministério Recarga, de ter você aqui com a gente, você nos acompanhando aí, no nosso link aí no YouTube também, então fique muito à vontade, e você está na casa do seu pai, e preste atenção, por favor, agora, porque ele vai falar com você. Amém? Uhum. Amém? Amém. Beleza, acordaram. A gente vai ler o versículo 35 ali. O tema da nossa reflexão hoje é uma frase, quem viu o filme A Forja aqui, levanta a mão. Peraí, basta, quem não viu, levanta a mão, só porque tem muita gente que, quem não, não viram? Cara, tem bastante gente que não viu, então vou tomar cuidado para não dar muito spoiler aqui, mas enfim, tem uma frase no filme, tem uma frase no filme, que diz assim, eu postei quem viu lá, quem mais investir na próxima geração irá, vamos lá, quem sabe, quem mais investir na próxima geração irá conquistá-la. Eu assisti esse filme, acho que tem duas semanas, e eu confesso que essa frase foi uma das mais impactantes, o filme é muito bom, o filme fala sobre aquilo que a gente tem vivido aqui no Ministério Recarga, um pouquinho, mostra na prática ali, muita coisa que a gente tem vivido, quantas experiências parecidas com o que passou no filme lá, que a gente tem vivido aqui, vivenciado, experimentado, e eu tenho certeza, você que está vivendo isso, discipulado, discipulando, ficou feliz e até orgulhoso de si mesmo, de poder estar vivendo aquilo ali. Eu tenho ensinado o pessoal do Recarga aqui, esse é o segredo para a gente virar o jogo desse mundo que tem tragado muitas vidas. Eu ouso a dizer que esse é, não vou dizer o único que também é, mas o melhor caminho para a gente alcançar, evangelizar, por uma razão muito simples, muito clara, essa é a ordem de Jesus, imitar exatamente o que ele fez, fazer discípulos, discipulado. E eu quero perguntar para você, antes de a gente ler o texto ali, você falou, não precisa levantar a mão, só pensa, é uma pergunta retórica para você refletir, você falou de Jesus para alguém essa semana? Você falou para alguém, falou de Jesus para alguém hoje? Se a sua resposta é não, para uma ou ambas das perguntas, pensa se você teve oportunidade de falar de Jesus para alguém. Eu gostaria que você começasse a pensar comigo, eu quero conversar com você hoje sobre essa questão, essa frase, quem mais investir na próxima geração irá conquistá-la, quem mais investir nessa geração irá conquistá-la e está conquistando, eu quero falar, eu vou usar esse texto, as palavras de Jesus para os seus discípulos, para a gente pensar um pouco sobre essa urgência da evangelização. Eu estava conversando, a gente estava em reunião ali hoje com o pessoal da conferência, nós vamos falar sobre isso na conferência, Deus orientou a gente a falar sobre isso, mas eu quero trocar com você hoje. Então, para isso, vamos ler o texto aqui primeiro, versículo 35, vamos lá, acompanha comigo aí, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita, eu porém lhes digo, essas são as palavras de Jesus, Jesus está falando com os seus discípulos, presta atenção, Jesus está falando com os discípulos, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita, eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão, estão maduros para a colheita. Para te contextualizar e você entender essas palavras de Jesus, certa vez Jesus estava na Judéia e ele chama seus discípulos e fala, vamos embora, vamos partir, vamos lá para a Galiléia. Judéia, Norte, Galiléia, Sul, Jesus começa a subir rumo à Galiléia. Só que para chegar até a Galiléia, existiam dois caminhos, um era mais rápido e o outro mais distante. Jesus, se você ver no texto, Jesus já estava cansado. A gente vê assim, a humanidade de Jesus muito clara nesse texto, Jesus com fome, com sede, enfim, Jesus estava cansado ali. Jesus, depois de um dia de trabalho, imagina, Jesus partindo, rapaziada, vamos voltar lá para a Galiléia. O caminho mais curto era para passar por dentro de Samaria, o caminho mais longo beirando Samaria por fora, muitos judeus faziam esse caminho por fora, por quê? Quem sabe? Judeu, samaritano. Existia uma briga terrível entre judeu e samaritano. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Não chegavam nem próximos. Tinha judeu, tão ortodoxo, tão neurótico, que ele não passava em Samaria, porque se ele passasse em Samaria, ele era considerado impuro, por ter passado, pisado em Samaria. Jesus fala para os discípulos assim, judeus, rapaziada, vamos passar por Samaria. Os discípulos, sim senhor, vamos nessa, partiram. O texto diz que chegando próximo de meio dia, exatamente meio dia, Jesus para num poço, conhecido como Poço de Jacó, era uma espécie de uma cisterna, que Jacó, enfim, Poço de Jacó. Você que conhece o texto, existe esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Imagina Jesus chegando, cansado, depois na caminhada já, depois num dia de trabalho, para lá, meio dia. Jesus acordava cedo, de repente você está pensando, pô, estava cansado já, meio dia. Senta lá. Só o apino. Jesus, sendo Deus, ele já sabia que viria uma mulher, que ele precisava falar com ela. Jesus, intencionalmente, decide passar por Samaria para encontrar com essa mulher. Essa mulher chega, samaritana, com seu cântaro, cântaro é um jarro de barro, ou balde, tem traduções que falam, acho que essa aí fala até balde, enfim. Chega para lá, tal, ela vai pegar água, Jesus chega para ela e fala assim, minha querida, boa tarde. Jesus era uma pessoa educada, certo? Boa tarde, você pode arrumar um pouquinho de água para mim? A Bíblia fala assim, dá-me de beber. É dicando, dá-me de beber, foi o terceiro. Dá-me de beber. Não tem como tu arrumar um pouquinho de água? Aí a mulher samaritana, olhando para Jesus, não sabia que era Jesus. Ele sendo judeu, a mulher fala assim, quem é você sendo judeu, se dirige a palavra a mim? Uma mulher e samaritana? Aí Jesus, enfim, Jesus tem um diálogo com a mulher e nesse diálogo com ela, Jesus se revela a ela como o Messias. Só que antes de se revelar, ele falar, eu sou o Messias, ele fala da vida da mulher de uma forma que ela fala assim, ué, como é que tu sabe disso? Tu só pode ser profeta. A mulher fala assim, eu vejo que o senhor é profeta. Por quê? Quem sabe? O que Jesus falou com ela? Jesus pergunta sobre o marido dela. E teu marido? Não, não tenho marido. Aí Jesus fala assim, é, realmente, você não tem marido, você já teve cinco e esse que você está hoje não é teu marido também. Aí a mulher, caraca, deu ruim. Aí ela, vejo que o senhor é profeta. Jesus fala para ela assim, eu sou o Messias. O Cristo é enviado por Deus. Essa mulher, quando escuta isso, ela larga o balde dela e corre para a cidade dela, chamada Sicar. Ela vai até Sicar, uma cidade ali na província de Samaria, vai até Sicar e chega em Sicar, eu imagino, ela assim, pessoal, encontrei com um homem que parece que é Jesus. Parece que ele é o Cristo, o Messias enviado por Deus. Ele falou da minha vida, sem me conhecer. O texto diz que uma multidão de Sicar vem ao encontro de Jesus. Nesse tempo de diálogo ali, antes, na verdade, da mulher chegar, os discípulos, quando Jesus chega e senta, os discípulos saem para comprar comida para o mestre. Quando os discípulos estão chegando, eles encontram Jesus falando com uma mulher, que já era muito estranho, que era totalmente, assim, improvável, ninguém nunca imaginaria, principalmente falando com uma mulher, ainda uma mulher samaritana, eles chegam ali e ficam meio assustados, o que Jesus está precisando aqui? A gente saiu para pegar provisão para o nosso mestre. Enfim, mas não falam nada, eles não falam nada. Nisso, nesse tempo, a mulher sai, eles chegam. E eu fico imaginando, viajando no texto, que assim, eles ficaram ali sem palavras, não sabiam o que falar para Jesus. O que aconteceu? Sei que chega uma hora que alguém dos discípulos fala assim para Jesus, mestre, come. O senhor está com fome. Jesus, come. Quando você está com fome, quando chega a comida, a mãe fala assim, filho, filha, o almoço está pronto. Na hora, você escuta. Você quer comer, você está com fome. Eles ficam abismados com Jesus, porque Jesus responde para ele assim, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. aí eles pensam assim, ué, será que essa mulher ou então alguém já deu comida para o mestre? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho de salvação, falar sobre o reino de Deus. E é exatamente nesse momento que Jesus fala assim, olhem os campos, já estão prontos para colheita. O campo está maduro, o fruto está maduro. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? É urgente, não dá tempo de parar para comer. Não dá tempo de beber água. Que tem uma coisa no texto que eu fiquei pensando assim, até pesquisando, se Jesus bebeu água ou não, afinal. A mulher deu água para Jesus ou não? O texto não fala. Eu imagino que sim, como Jesus não comeu, ele também não bebeu água. Jesus está falando, ensinando, intencionalmente para os discípulos, sobre a urgência do evangelho. E eu quero que você entenda hoje, assim como aconteceu comigo, as palavras de Jesus ecoando no meu coração sobre essa urgência, eu afirmo para você que o desejo de Deus é que eu e você abriu os olhos. Já percebeu que às vezes parece que a gente vê coisa, mas não enxerga? Já aconteceu contigo? Às vezes você está na rua, está no shopping, você vê uma pessoa, mas você não enxerga, não reconhece a pessoa. A pessoa, caraca, nem é que era tu, beleza? A gente vê coisa, não enxerga. Parece que a gente está sim. Não está enxergando. E Jesus está dizendo para mim, para você hoje assim, abre os olhos, levante a cabeça, olhe os campos. Alguns estudiosos afirmam que quando Jesus fala assim para os discípulos, olhem os campos, abrem os olhos, levantem a cabeça, olhem os campos, a ideia é que como se a multidão estivesse vindo de Sicar com a mulher samaritana. E eu imagino os discípulos olhando, caraca, deve ter ficado até meio escalado, os caras vão pegar a gente, porque era perigoso para o judeu passar em Samaria. Muitos judeus eram mortos, espancados, então eu imagino os discípulos olhando, deu ruim, irmão, deu ruim, a gente fraca aqui com fome, nem comemos ainda, vamos morrer com fome. Olhem os campos, já estão maduros, preparados para a colheita. No versículo 35 que a gente leu, quando ele fala assim, Jesus fala assim, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Porque na época, uma plantação demorava quatro meses, era o processo para amadurecer, para ser colhido. Jesus intencionalmente usa essa linguagem para dizer o seguinte, não dá para esperar os quatro meses, os frutos já estão maduros, precisam ser colhidos. Se você estudar, você vai ver que João Batista, ele de certa forma já tinha preparado a cidade de Sicá, enfim, já tinha parte da comunicação do evangelho através de João Batista. Aí tinha a parte da mulher que ouviu, e também tinha a parte agora que os discípulos iriam colher, colher o que não plantaram. Mas no reino de Deus, uns plantam, outros regam, outros colhem, e tudo para a glória de Deus. O meu desejo é que você hoje se veja ali no meio de Samaria, junto com Jesus, num momento até tenso, que é o momento que a gente vive no mundo hoje, tenso. O negócio está esquisito, esquisito demais. Você que é adolescente, você que tem a tua turma lá do condomínio, a turma lá do colégio, conhece, tem conhecimento, você sabe muito bem até mais do que o que tem rolado por aí. Como que o mundo tem investido nessa geração? E lembra da frase, aquele que mais investir vai conquistar. Você está disposto a investir na tua geração? Você está disposta a ouvir de Jesus hoje assim ó, levanta a cabeça, olha, é urgente. E interessante, deixa eu ver se tem essa versão que fala maduros, é essa aqui, N-A-A, eu lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Pensa comigo, um fruto maduro no pé, se você não tirar, o que acontece? Espera aí, fruto maduro, amarelinho, fala uma fruta aí, fala aí, uma fruta, manga, manga, a manga, qual manga? Palme, palme é gostosa, não é? Madurinha no pé, manguinha palme ali, madurinha, aí você olha assim, presta atenção, aí você olha assim, rapaz, essa manga deve estar gostosa, amanhã eu tiro, amanhã o passarinho já comeu, já apodreceu, já caiu, o que está maduro tem que ser tirado na hora, é urgente, se deixar para amanhã, perde, eu tenho um pé de caqui, tem a mangueira também, a manga espalha gostosa, pé de caqui, ali nos fundos da minha casa, os miquinhos brincam, eu tenho que tirar o caqui de vez, porque senão eu não como nada de caqui, os miquinhos comem tudo, o que está maduro mesmo, quando tu veja, já foi, o campo está maduro, o campo está maduro, sabe o que Jesus está querendo dizer? Se você não fizer hoje, amanhã é tarde demais, se você não falar hoje, amanhã, o bicho comeu, tem a música, vai ser comida de bicho, o bicho comeu, já era, perdeu, aí você como um ser humano consciente, pensa comigo, olha para cá, preste atenção, você sabe se você vai estar vivo amanhã? você sabe se você vai estar vivo amanhã? Viva amanhã? Estava conversando com o pessoal ali agora, pensa em alguém hoje, que você não é dono do céu nem do inferno, você não vai colocar ninguém, tirar ninguém de lá, mas pensa assim, qual a forma de vida da pessoa, o ritmo de vida da pessoa, como ela vive, você consegue assim, meio que, sem querer julgar, mas julgando, saber se a pessoa convertida ou não, se vai para o céu ou para o inferno? Você conhece alguém que hoje, se morrer, possivelmente vai para o inferno? da sua família? Pessoa que você tem contato todo dia? Pessoa que pega a condução com você? Talvez o motorista da condução? O caixa do mercado que você fala todo dia, conta a piada, fala de Flamengo, fala de Vasco, ah, Tricoloba, ah, maçã morubu, ah, fala de tudo. Novela, Bruno Mars, Mars, sei lá como é que é o nome disso, fulano, ciclano, fala de tudo, mas não fala de Jesus. não fala do Evangelho, da mensagem que liberta, que cura, que transforma, que tem poder, a única forma de salvar uma vida. Salvar de quê? Pode repetir, salvar de quê? Repetir, não falar. Jesus salva o ser humano, o homem pecador de quê? Da morte, da morte, depois o quê? Inferno. Você acredita na existência do inferno? Acredita? Tem gente que não acredita. Com todo respeito e amor no coração, por você. a Bíblia diz que existe. Que o inferno vai ser preparado, está preparado para aquelas pessoas que rejeitaram Jesus como salvador e para o diabo e para os seus anjos. Isso é bíblico. A gente, às vezes, parece que não acredita. Às vezes, o nosso ritmo de vida, as nossas prioridades, aquilo que a gente realmente imprime força, coloca energia, aquilo que, às vezes, acelera o nosso coração, não tem nada a ver com o Evangelho. E isso é preocupante demais. Sabe por quê? Porque o mundo, as trevas, volto a dizer, estão investindo pesado, investindo tudo o que eles podem para ganhar essa geração. O diabo está perdido. o que ele quer. Sabe qual é o papel dele hoje? Pô, voar o inferno. Quero mais gente comigo aqui. Eu quero dizer para você com toda certeza disso. Deus não criou você para ir para o inferno. A Bíblia nos ensina isso. Deus criou você para viver hoje e eternamente com Ele. Jesus promete uma vida abundante. E tem muita gente vivendo de migalhas. Migalhas de prazeres. Uma migalhazinha por dia. Uma outra migalhazinha. Momento de prazer. Aí que é prazer, 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 prazer. Aí o que tiver para dar prazer, vai. Não interessa se é droga, não interessa com quem vai transar, não interessa com quem vai se relacionar, não interessa o que vai experimentar. Eu quero é ter prazer. Eu quero é fugir desse sentimento, desse vazio que eu não consigo preencher com nada. Não tem bebida, não tem droga, não tem homem, não tem mulher. Ah, hoje é mulher, amanhã é homem. E vamos todo mundo junto. O mundo está assim. Conversando com um amigo esses dias, ele falou, ele foi no enterro, junto com o pastor dele, enterrou um menino de 18 anos. Overdose. Sabe por causa de quê? Pode. Cigarro eletrônico. Onda. Não precisa mais ir comprar cartela de cigarro. Arruma um contrabando aí, compra, fuma escondido dentro do quarto. Ih, tranquilo. Sem pai e mãe saber. Investimento do mundo. Investimento do diabo. Filmes, novelas. Não tem nada a ver, cara. Pô. Hoje eu sou bi. Bi. O que que tem? O que que tem? Menina se relacionar com menina. Menina beijar menina. Você já viu como é que tem gente? Às vezes eu vejo, cara, assim, duas meninas bonitas. Eu falo assim, não, não é possível. Quando eu olho, já vejo assim, não é possível. Não é possível. meninos bonitos. As mulheres falam assim, que desperdício. Eu aqui orando, esperando no Senhor. Aqueles vídeos engraçados no Rio, né? Que o cara chega todo bonitão e tal. Aí começa, quando a menina chega na esteira, quando começa, aí corre todo. está faltando um homem, né? Você controla, hein? É. Sabe por que que está assim? Eu lembro, eu lembro, há muitos anos atrás, quando ainda a gente não, a igreja, os evangélios, não falavam muito de novela. Então, muita gente via novela. Aí tinha uma novela, eu não lembro qual era, acho que minha mãe até assistia a novela, era... Não lembro o nome da novela, sei que tinha uma menina, eu acho que era Bernardo, o nome do menino, que os... Quem viu, fica com ver... Chocolate com pimenta. Tinha até um Timóteo, não tinha na novela? Essa novela tinha Timóteo? Eu estou viajando. Enfim, tinha. Os pais, que tiveram, eram um filho, era um menino, e queriam que fosse menina. Eles queriam a menina, mas ser o menino. Eles criaram como menina. E todo mundo achava bonitinho. Caramba, Guilherme. Eles já estavam ali implementando isso. Ideologia de gênero. Você decide. Você decide. Não importa o corpo que você nasceu. Você decide o que você quer ser. Que loucura é essa? Cara, eu... Eu trato aqui na igreja. várias pessoas têm dificuldade na área sexual. Várias. Várias. Meninos e meninas. Vários. Que lutam contra isso. Que já entenderam que isso não é a vontade de Deus para eles. Já entenderam que não serão felizes se viver na prática desse pecado. só que lá fora é tudo normal. Mais de 50% dos amigos de colégio são homossexuais. Eu não lembro que ano que foi que eu trabalhava num CAPES. Lá em Itaguaí. Sou professor de educação física. Eu trabalhava num CAPES lá. Há muito tempo, deve ter uns... Sabe o que é CAPES? Quem sabe o que é CAPES? Centro de Atendimento Psicossocial. Eu dava aula e era de álcool e droga. Eu dava aula... Presta atenção. Viaja, não. Eu dava aula para os dependentes químicos lá. Deixa eu lembrar porque eu estou falando disso. Aí meu pai fala assim, está vendo o sermão? Está acompanhando o sermão? Enfim. Ah, lembrei. Lá num CAPES. Cara, quantas pessoas que já tinham dificuldade nisso? Pessoas que foram buscar na droga... Eu acho que eu já contei aqui uma vez. Teve uma menina que falou assim... Eu falei assim, cara, o que você faz isso? A menina teve overdose. Nós perdemos essa paciente duas semanas depois. Eu tive uma conversa com a menina. Menina de 16 anos. Esqueci o nome dela. Eu falei, por que você está fazendo isso? Por que você fez isso, cara? Ela falou assim, eu quero trazer tristeza para os meus pais. O diabo sussurrava no ouvido dela assim, ó... Faz isso que tu vai... Assim tu vai descontar neles. Tem gente que está vivendo, entrando em situações, em estilo de vida, tomando decisões para querer magoar pai e mãe, estragando a sua vida. E o mundo está assim, ó... Vai, faz isso. faz isso. Eles investem pesado. Pesado. E eu e você, como cristão, a gente não pode ficar só, ah, vamos orar, vamos fazer vigília. A palavra de Deus, Jesus fala assim, ó... Pregue o Evangelho. Tem uma frase? Pregue o Evangelho. Se preciso, fale. Isso não é bíblico. Jesus, não, só com o meu testemunho Deus vai usar. Deus usa o nosso testemunho, sim, Deus... Sim, mas a ordem é pregue o Evangelho. Fale que existe o céu e o inferno. e nós precisamos, e nós precisamos, sim, defender a nossa fé. Com todo amor e respeito. Mas a gente precisa se posicionar. Nós precisamos falar. Nós precisamos anunciar. e esse papel é meu e seu. Meu e seu. Você é adolescente, você é jovem, você é adulto, você é idoso. Esse papel é meu e seu. Você tem noção que você pode salvar uma vida? Ou melhor, você é instrumento das mãos de Deus para salvar uma vida? Eu ensino e gosto de pensar que a gente fala assim, para a pessoa que não é cristã, a pessoa, a vida é eterna, que viagem louca, a vida é eterna o quê? Viveu hoje, viveu hoje, não sei se amanhã, amanhã é outro dia, vamos viver hoje, vamos, vamos, eu ensino o seguinte, eu aprendi isso. A vida eterna, ela começa aqui. A vida eterna não é um lugar a se chegar. Tem um provérbio chinês que fala sobre felicidade. Não é um lugar a se chegar, mas uma forma de ir. A vida eterna é uma forma de ir junto com Deus. Vida eterna é sinônimo de presença constante de Deus. Morte eterna, inferno, é a ausência permanente de Deus. Terror, sofrimento, tortura, vida eterna, paz, alegria. A vida eterna começa aqui. Tem pessoas vivendo o inferno aqui na Terra e você sabe disso. E Jesus está dizendo para mim e para você assim, abre os olhos, levanta a cabeça, olha, está maduro, está na hora, não dá para esperar, não tem como deixar para amanhã, não dá para procrastinar, não dá, amanhã vai ser tarde. Tem um hino, não é? Do cantor, amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser tarde. eu gostaria que você saísse daqui hoje disposto, disposta. Assim, estou lembrando daquele filme do Até o Último Homem, qual é o nome do rapaz mesmo? Fala alto que eu não ouvi. Ah, esse nome é difícil, aquele rapaz lá, quando ele fala assim, Senhor, me dá mais uma vida, mais uma vida, Senhor, me dá mais uma vida, eu gostaria que você saísse daqui hoje, disposto, disposta a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero salvar uma vida. Você quer fazer essa oração? você realmente quer ser usado por Deus para salvar uma vida? Você quer ser instrumento nas mãos de Deus para falar sobre essa mensagem? Eu anotei aqui, deixa eu ver o nome, John Kennedy, quem conhece, quem hoje ouviu falar de John Kennedy? Quem foi John Kennedy? Presidente dos Estados Unidos. Ah, jogador do Fluminense. Está de brincadeira. Está bom. Vou até beber água, vou aproveitar. Presidente dos Estados Unidos, deixa eu ver quando é que foi. 1963. Quando John Kennedy morreu, preste atenção, olha para cá, volta para cá, quando John Kennedy morreu, num período de seis horas, a história conta isso, 1963. Tinha WhatsApp? Tinha internet? Tinha esse negócio todo aí que tem hoje? Não. Em seis horas, metade do mundo já estava sabendo da morte. E John Kennedy alguém importante. Não conheço a história dele, não sei quem, enfim. Seis horas, metade do mundo. Hoje, mais de dois mil anos após a morte de Jesus, mais da metade do mundo não ouviu falar de Jesus. você sabe porquê, né? Eu não quero fazer parte desse grupo responsável por Jesus não ser conhecido. Eu decidi até o último suspiro da minha vida, eu vou compartilhar o que Jesus fez na minha vida. Tem uma menina aqui que estudou comigo. Sabe que eu era terrível. Jesus transformou a minha vida. Dá para perceber, né? transformou a minha vida. A maior prova da existência de Deus para mim não foi que ele abriu o mar vermelho, não foi que ele fez e faz na minha vida. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter algo para compartilhar. Você precisa falar de Jesus para as pessoas que você tem oportunidade. Do seu jeitinho, da sua forma, da forma que Deus criou você. Ah, eu sou gago, eu sou fanho, eu tenho dificuldade, eu sou tímido, eu falo demais. Deus vai usar você do jeito que você é, porque ele criou você assim. E ele quer usar você dessa forma. Mas a questão é, você quer ser usado, usada por Deus? Eu quero orar com você. Ache seus olhos, por favor. Não conversa, conversa não, acabou não. Feche seus olhos. fale com Deus nesse momento. Não dispersa não. Eu acredito, tem toda a certeza que Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir o que ele acabou de falar com você. eu quero dizer para você se você entrou aqui hoje, se você está assistindo esse vídeo, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, se você não convidou Jesus para entrar no seu coração, se você não tomou a decisão que vai definir aonde você vai passar a eternidade, o desejo de Deus é que você tome essa decisão hoje, agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Você está tendo a oportunidade de receber nesse momento a salvação em Cristo Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu salvador? Você quer preencher esse vazio? Que esse tamanho desse buraco, desse vazio, é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio dentro do coração do homem, da mulher. Nada, ninguém pode preencher. E talvez você esteja hoje, há algum tempo, lutando, buscando algo para saciar, preencher esse vazio. Eu afirmo para você, hoje você pode preencher. É só você decidir entregar sua vida nas mãos de Deus. Aceitar Jesus como seu salvador. Quando todos estão orando, por favor, todos com os olhos fechados. Você não precisa olhar para ninguém agora, é um momento de oração, é um momento de decisão, é um momento crucial para muitos aqui, posso dizer para todos, mas especialmente você, que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, a decisão que vai definir aonde você vai passar a sua eternidade, aceitar Jesus como seu salvador. tem alguém aqui hoje, enquanto todos estão com os olhos fechados, tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, aceitar Jesus como seu salvador? Só levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você, só levantar e abaixar, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Tem alguém que aceitar Jesus como seu salvador? Pode abaixar, estou vendo? Mais alguém? eu entendi que eu preciso, chega, eu não aguento mais lutar sozinho, eu não aguento mais viver essa vida que não tem sentido, eu não aguento mais sofrer, eu quero receber Jesus, eu quero receber essa alegria, essa paz, essa esperança verdadeira que é proveniente somente de Jesus, você quer hoje tomar essa decisão? Levanta a mão de suas mãos, eu quero orar por você, pode abaixar, eu estou vendo, pode abaixar atrás, vendo, mais alguém? Amanhã pode ser muito tarde, e eu não quero que você tome essa decisão por medo, eu quero que você tenha consciência disso, você tem oportunidade de tomar essa decisão, você quer entregar sua vida a Jesus, levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você, quando todos estão com os olhos fechados ainda, eu quero convidar você, a tomar a decisão hoje, uma decisão de realmente entrar para o time, para o exército do Senhor, que está disposto a encarar essa batalha, é uma batalha entre o bem e o mal, sim, é guerra, guerra, e pessoas estão sendo estranguladas, esquartejadas nessa guerra, e você como soldado, como soldada, você precisa assumir seu papel, como discípulo, discípula de Jesus, pregar o evangelho, falar, discipular pessoas, investir em pessoas, ser intencional com vidas, você quer de verdade? Deus pode olhar para o seu coração hoje e ver, ouvir teu coração e falar assim, Senhor, conta comigo, eu quero, eu quero, eu que o Senhor use a minha vida, eu quero que o Senhor use a minha experiência, a minha história, eu quero que o Senhor use a minha tão humilde vida para salvar outras vidas, não é pela sua capacidade, é pelo poder de Deus, você quer ser instrumento de Deus, eu quero convidar todos vocês que se colocarem de pé, a gente vai cantar, esse chamado é para todos nós, mas quando você chama, alguém te chama, você responde se quiser, você atende ao chamado se você quiser, atenda hoje esse chamado do Senhor, ele quer usar a sua vida, acredita, talvez você que está aqui na frente, talvez se você chegar a falar para alguém, talvez até familiar seu, você, você, tu vai falar o que para você, presta atenção, olha a tua vida, aí tem gente que empresta a boca para o diabo e começa a acusar, né? julgar, eu afirmo para você, Deus quer usar a sua vida do jeito que você é, Deus quer usar a sua experiência, sua história, e Deus vai usar você, acredita, não tenha medo de falar, Deus vai trazer pessoas ao teu, colocar pessoas no teu caminho, pessoas que vão te mandar mensagem, pessoas que vão, acredita, no trabalho, na sua profissão, pede a Deus sabedoria, e assim, sensibilidade espiritual para você perceber e não perder oportunidade, não existe alegria maior do que você ver alguém sendo salvo, transformado pelo poder do Senhor e você ser participante disso, eu fico imaginando aquela mulher samaritana, vendo, o texto depois diz que muitos samaritanos entregaram a vida a Jesus, eu fico imaginando aquela mulher olhando para aquela multidão de samaritanos, se rendendo aos pés do Senhor, recebendo a salvação que ela recebeu, é isso que Deus quer fazer, uma mulher que era desprezada, uma mulher que não era ninguém, que vai até um poço justamente meio dia, no momento mais quente do dia, para não encontrar com ninguém, para não ser julgada por ninguém, Jesus usa ela, transforma a vida dela e usa a vida dela para transformar de não sei quantas pessoas, mas o texto fala que é uma multidão, é isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer através da sua vida, feche suas olhos, eu quero orar, eu vou pedir ao Senhor consagrar a sua vida, e compartilha comigo depois, quando você tiver a oportunidade, você vai falar desse Jesus, desse poder que é sobrenatural, Pai, eu quero entregar essas vidas preciosas que estão aqui, primeiro eu quero te agradecer pelas vidas que hoje recebem Jesus como seu Salvador, escreve, obrigado Senhor, porque o Senhor está escrevendo, o nome de cada um, de cada uma no teu livro da vida, obrigado porque entenderam e decidiram abrir o coração para o Senhor entrar, para o Senhor entrar e mudar, transformar, ocupar, organizar, organizar, que eles e elas sintam de forma sobrenatural a tua presença e o Senhor agindo poderosamente na vida deles e delas e que testemunhem disso e cada um de nós estamos aqui nos colocando diante do Senhor consagrando a nossa vida pedindo que o Senhor use a nossa vida Senhor usa a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui dá-nos sabedoria entendimento discernimento para percebermos cada oportunidade e sermos intencionais levando a mensagem de Jesus para vidas que tanto carecem usa Pai a nossa vida usa a vida eu consagro a vida de cada um que está aqui se entregando em tuas mãos se colocando em tuas mãos dá essa experiência maravilhosa por favor para cada um deles e delas essa é a minha oração creio que é a nossa oração e nós a fazemos em nome do teu filho Jesus amém para eu o